Bom dia! Te trataram na covardia enquanto você agia na pureza, né? Se esquenta não. Sua verdade e quem você é, você não precisa provar pra ninguém. Mas tenha certeza de uma coisa. A conta chega pra pagar. Quando você faz mal a alguém, você automaticamente tá se ferindo, tá? Não tem problema. Jojo Toddynho fica indignada com o voto de Sara e o que o Gil fez com Juliette. Desabafa nas redes sociais. Só pra lembrar, o voto de ontem, os melhores amigos de Juliette, que era Sara, Gil e até mesmo o Rodolfo, votaram nela e ela ficou muito surpresa. Com esses votos. E repercutiu muito aqui na web. Todo mundo tá falando que Sara é uma falsa. Tava observando uma coisinha aqui. É muita gente com a consciência pesada, hein? Você posta uma legenda, você bota um status, tudo acha que é indireta. Eu, hein? Vai bater uma folhagem. Procura minha tia aí. Vai, vai fazer uma oração. Para com isso. Tudo acha que os outros tavam de indireta, tavam inveja, tavam não sei o que. Eu, hein? Com vontade de marcar, né, amigas? Mas a gente não pode.